Hoje é dia 7 de março de 2018. Essa aqui é uma propriedade de café no município de Lagoa Formosa, Minas Gerais, do Sr. Luiz Kobayashi. Aqui vem sendo utilizado o óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil desde final de outubro para o controle aqui, no caso principalmente do bicho mineiro. Essa área estava muito infestada de bicho mineiro, não estava dando controle. E hoje está assim como vocês podem ver, está limpa, muito limpa, não acha bicho mineiro aqui, não acha mariposa. E desde outubro, tratamento também que vem sendo feito para broca com o óleo de ninho. Muito difícil achar broca aqui no café. O Sr. Luiz vem fazendo os acompanhamentos dele aqui, a infestação está bem baixíssima. Encontrou aí muita broca morta nos levantamentos. E vale falar também, muito inimigo natural, como vocês podem ver aqui, tem muita teia de aranha aqui, bicho lixeiro. Está cheio de predadores naturais, porque o óleo de ninho não mata os inimigos naturais. E ele está muito satisfeito. E também vem sendo utilizado aqui, os fertilizantes foliares Fulgrim, que é uma linha de fertilizante concentrado com os 12 micro e macro nutrientes na formulação, distribuídos de acordo com a necessidade de cada cultura. Como vocês podem ver aqui, como que está a brotação desse café. O tamanho das folhas novas, em relação às antigas. Conversando com ele aqui, ele estava desacreditado dessa área, porque não tinha folha. O bicho mineiro tinha desfolhado tudo. E hoje está desse jeito aí. Os grãos bem formados, café com a brotação boa. Livre de pesticidas. E cheio de predadores naturais. As teias de aranha. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.